Oi gente, estou eu e minha mãe aqui para falar para vocês que nós vamos levar vocês hoje para um rodízio de pizza lá no Gramado, aqui na minha cidade de Rio Verde. Além de pizza, tem várias outras coisas gostosas que eu vou mostrar para vocês lá. Dá oi para o pessoal, mãe. Oi, pessoal. Está chovendo e essa chuva não vai nos desanimar. Já já eu mostro para vocês tudo de gostoso que tem lá. Até agorinha. Acabamos de chegar aqui no Gramado, essa minha amiga já... Nós vamos comer muito hoje, hoje ela ficou de jejum. Hoje eu fiquei de jejum, foi triste. Cinco latinhas. Nós vamos comer bastante hoje, fazer acontecer. Vai. Cinco anos já aqui no Gramado, estamos entrando por trás. Vamos entrando aqui, vamos sentar numa mesa. Aqui no Rodízio, além de pizza, você ainda tem também petiscos. Olha, tem comida japonesa, alguns outros molinhos. E tem lá arroz, farofa. Para quem quer ver como é arroz, farofa, está lá já. Estou aqui agora esperando chegar as pizzas. Para começar a comer, coloquei já o meu molhinho de maracujá, que é uma delícia que tem aqui. E é isso. Vamos ficar bastante aqui hoje, para aproveitar tudo que tem de gostoso. A Java já está comendo, não está perdendo tempo. E não pode. É desse jeito mesmo. É. Ó, já começou a chegar a pizza, batatinha, e é isso, a gente começa a engordar. Essa aqui é a cebolinha na manteiga, um dos melhores sabores, o melhor sabor de pizza daqui. Logo mais eu mostro para vocês. Cara, olha o seu franquinha, a passarinha, ó. Está com dor de cabeça, né? Mas para a próxima cerveja, você come bastante. Gente, você quer o peró de goiaba, é uma maravilha. Tem queijo de goiaba e queijo. E esse molho é o quê? É nata. Natan, ó, parabéns, sensacional. Se você não prova, procura na internet essa receita, é maravilhoso. Chegou aqui para mim agora de doce, sensacional. Uma das melhores que tem aqui. Ela é de coco, tipo, e com coco de chocolate em cima. Penso na pizza gostosa. Mas nada. É. Chegou mais uma pizza muito gostosa que tem aqui, que é de Califórnia. Olha só, tem pedaço de fruta, tipo um salame, não sei se você fez de salame de peru. O que é isso? É uma delícia. Chegou merengue de morango e uma outra de doce. Sensacional também. Bora comer. Gente, estou começando a encher já mais alguns pedaços de pizzas, porque... O que der, a gente vai aguentando, a gente vai comendo. A gente tem que aproveitar. Você acredita que é só 20 reais o rodilho de pizza? Além da pizza, tem lasanha, macarrão e um monte de outras coisas. Não, obrigado. E agora eu vou começar a ser mais seletivo. Tem que mecer e a querer encher. Java, manda um beijo para a manhinha. Ô, mãezinha, nós estamos esperando você aqui para a gente comer pizza. Beijo. De janeiro, te aguardo. Beijo. Beijo. Beijo para a mãe da Java. Beijo. 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 Acabou de chegar aqui um suco de tamarindo. Se você ver, que suco maravilhoso. Acabei de pedir um para mim, eu não conhecia, porque eu sempre peço só de morango. Gente, está chegando, que eu já estou enchendo. Está enchendo já? Que dado. Vou finalizar agora com o meu último pedaço de italiano e de beijinho. Aquela que eu falei para vocês de pouco, que é muito gostosa. Servidos? Fala, que está me agradando. Estou saturada, já não aguento mais. Vou terminar com essa aqui. E é só, né? E o colar de beijo. Para finalizar, nós vamos brindar agora uns tambarindo, porque, né? Saúde e menos gordura para nós agora. Tem que ir embora a pé, gente. A pé. Acabou? A energia acabou de acabar. É um pleonato. A energia acabou de acabar. A energia acabou, voltou. Tem nada a declarar. Quando a gente está cheio, tudo fica tem, a gente só cai para a cama. Então, por enquanto, é isso. Acabei de levar uma porrada no estômago. Isso porque acabei de comer. Eu estou indo embora. Agora eu estou indo embora, né, Java? Vamos embora. Agora acabou mesmo. É que ninguém vai ficar. Vamos embora. É, minha gente. Isso foi o fim do nosso Valdivio de Pitch. Espero que vocês tenham gostado, né, Java? Ah, eu amei. Pede para o pessoal curtir. Curte e compartilhe, ok? É isso aí. Até a próxima! Até a próxima! Tchau!